Tô aqui na fábrica aqui ó, fazendo cachaça, olha o que que chegou aqui, o filhotinho de jacara aí, braba ainda, olha aí, cuidado da vista, não machucou ele, parece que já tá fraquinho, moça, a água mais próxima aqui, é longe, deve dar uns 300 metros ou mais, a gente vai ver se pega ele aqui, ele vai soltar lá no tanque de novo, ou se ele entrar lá de trás do caburão ele soma, segura ele aí e pega ele, a gente pegou ele lá ó, filhotinho mesmo, bichinho, pequeninho moço, como que esse bicho veio parar aqui velho, porque a água é longe o tanquinho que tem ali, provavelmente deve ter, a mãe dele deve ter migrado e ele ficou, ficou pra trás e não deu conta de acompanhar, aí Davi mostra aí, E a gente vai pegar ele, vai soltar lá no tanque, vou mostrar pra vocês a gente soltando ele de volta, a única forma que a gente tem é, é soltar ele lá de volta né, bora lá Davi, nós vamos soltar ele ali no reservatório nosso da bomba lá da irrigação, ele não tem outro lugar aqui mais perto, Provavelmente ele veio foi de lá, porque, de onde é que esse bicho veio? Na casa do meu vô, é um quilômetro daqui, que tem tanque, do meu outro vô que tem tanque também é um quilômetro, o tanquinho mais perto que a gente tem aqui é o da irrigação ali, Soltar ele lá, não sei se ele veio foi de lá, mas, deixar morrer não, pelo menos soltar na água né, provavelmente ele deve ter vindo daí mesmo Davi ó, Ele nem conseguiu andar um quilômetro não, será? Não sei, não sei qual é a resistência dele, Aí não tem chacaré, vira ele pra cá Bonitinho né, vamos lá, a gente já chegou aqui ó, o tanque do, o tanque é onde a gente joga a água aqui pra, na irrigação, Esse lado daqui tá bem feio, passar por aqui mesmo, Soltar ele aqui ó, Não dá pra passar aqui também não? Tá velho, quero aqui ó, peraí, Chegou aqui ó, no tanquinho onde, a gente joga a água pra, Alimentar lá o canhão, que é da irrigação nossa, Ainda vamos soltar ele aqui, Fazer o que? Olha lá Davi, Salta aí, bora ver o que que ele vai, Aí bichinho ó, você tava longe da água viu, Vai lá, Aí, Maru, Refrescando né, Moça tava longe da água viu bichinho, E ele gostou, Pronto, Ó, foi embora, Então é isso aí, Chegou lá na fábrica lá, Se ele foi daqui pra lá, ele andou bastante, Que é um pouco longe, A gente pegou ele lá, Trouxe de volta, Uma curiosidade aí, do dia a dia, Um vídeo nosso aí, Quem gostou, Se inscreva no canal, E compartilhe com mais alguém, Filhotinho de jacaré aí ó, Tranquilo agora na água, Acho que ele vai sobreviver aqui, Tem peixe, É, Tem peixe aí, Ou mais alguma coisa que ele pode comer, E é isso aí, Até o próximo, Tchau,